Vou resumir aqui rápido. Peguei uma empresa falida, devendo bilhões, e comecei a gerenciar essa empresa, vindo buscar. E mesmo passando pela pandemia terrível, pela guerra na Ucrânia, tantas dificuldades que tinha no Brasil, a gente conseguiu consertar a empresa, colocar em ordem e ter progresso. É tanto que agora, no ano passado, entregamos essa empresa com um saldo positivo de R$ 57 milhões. Inclusive, para não ter demissão durante a pandemia, a empresa ajudou as outras empresas a pagar metade do salário funcionário para que eles não fossem demitidos. Fez o melhor que foi possível. E foi entregue a empresa com R$ 57 milhões de sal, uma empresa que estava quebrada, estava falida, estava furida, estava lascada, estava com vários crimes aí de corrupção, vários crimes, vários crimes, enormes crimes aí, vários débitos aí, entendeu? Bilionários e bilionários. E hoje, em menos de um ano, quando a empresa foi entregada a outro pessoal aí, a outros cidadões aí, não cidadões não, eles são criminosos, são bandidos, são terroristas. Está com mais de R$ 170 bilhões de débitos, entendeu? O saldo hoje é de mais de R$ 170 bilhões de débitos. Saldo negativo. Então, veja que vem a culpa, entendeu? Entenda isso, Brasil. Entenda isso, povo brasileiro. A esquerda é uma facção criminosa, é uma organização criminosa que está destruindo o Brasil, está roubando tudo. Eles vendem tudo da Amazônia, ouro, diamantes e tudo mais que tem de valor lá. O petróleo do Brasil, os solos, os solos, tudo que tem de mais rico no Brasil, de mais valioso, eles vendem, entendeu? E acabam com a educação, acabam com a segurança, acabam com a saúde, acabam com o dinheiro da saúde, as verbas da educação, da merenda escolar, entendeu? No Brasil, a gente tem que se unir e colocar esses bandidos corruptos na prisão, acabar com esse sistema maligno, pena de morte para a corrupção.